Nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre as novidades que vão vir na atualização do patch 2.2 e também comentar um pouquinho sobre elas. Eu sou o Liquid te ajudando sempre a ser o melhor jogador online e agora, bora pro vídeo. A live da versão 2.2 começa mostrando um trailer de tudo que vai ter na atualização e depois eles mostram um código te dando 100 primogames. Eu vou estar deixando todos os códigos que eles deixaram aqui embaixo na descrição ou nos comentários, mas lembra de pegar rápido porque ele vai estar acabando hoje à noite. Logo após eles começam a apresentar o personagem Toma. Toma que vai ser o novo personagem que vai estar vindo aí quando vier o banner da Rutal, vai estar vindo junto com ela. Ele que é um personagem focado em escudo e dano pyro. Nas duas habilidades dele ele vai ter escudo, tanto na habilidade mais básica quanto na ultimate. E a ultimate dele vai ser bem forte porque ela vai dar um escudo pro seu personagem e o personagem que tiver ativo vai manter esse escudo e sempre que ele atacar ele vai estar soltando umas chamas, umas labaredas com dano pyro. Então vai dar pra você fazer muitas combinações com esse novo personagem. Ele é como se fosse um xing kill, só que de fogo. Lembrando também que o escudo dele vai acumular e quanto mais você atacar, mais forte o escudo vai ficando. Então esse personagem vai ser incrível e apenas 4 estrelas, então garanta de estar pegando ele no banner da Rutal que vai estar vindo. Logo após eles mostraram os banners que vão estar vindo nessa atualização, que é o Child e a Rutal. A gente já falou sobre isso aqui no canal, então se você não viu, caso você não seja um inscrito, se inscreva agora pra não perder nenhuma novidade de Genshin Impact e dicas também sobre o jogo. E bora pra próxima atualização, próxima novidade. Próximo tópico que eles abordaram da atualização foram sobre as novas armas que vão chegar. Eles comentaram que todas vão pertencer à mesma série, ok? Vindo aí o arco polar de 5 estrelas e mais 3 armas de 4 estrelas, porém não temos mais informações sobre como serão essas armas ainda. Outra coisa bacana da atualização é que temos mais dois encontros agora. Vai ser um encontro com a Sayu e outro encontro com o Toma. Então pra quem gosta desse tipo de evento e quer ganhar também umas gemas extras, mais dois novos encontros acrescentados pro jogo. E esse vai ficar de forma definitiva, né? Pra sempre a gente vai ter esses novos encontros. O próximo tópico que eles abordaram foi sobre uma nova região que vai ter em Inazuma, chamada Tissurumi. Uma região que vai ter bastante névoa, que vai ser bem fácil de se perder nessa região. E que normalmente é uma região temida de Inazuma que os aventureiros não gostam muito de. É o que eles falaram na live, né? E nessa região a gente vai encontrar novos mobs também que a gente vai estar falando a seguir. Os novos mobs que vão vir nessa nova atualização são os Lobos da Fenda. Mais conhecidos como Cães da Fenda ou Filhotes da Fenda. A gente vai ter a versão Eletro deles e também a versão Gel. E eles tem uma nova habilidade chamada Corrosão. Essa habilidade chamada Corrosão, quando você adquirir ela, você vai estar perdendo vida. Tanto o personagem principal que você estiver usando naquele momento, quanto todo o resto do time. Então você vai ter que ter uma precaução maior quando você estiver enfrentando eles. Porque você vai ter que curar todo mundo do seu time na hora que você pegar a Corrosão. E essa Corrosão ela vai ser aplicada mesmo se você estiver usando escudo. Então só o escudo não vai adiantar. O personagem excelente pra estar enfrentando esses mobs é a Kiki. Porque ela por exemplo vai estar curando o time todo com ataque básico. Ou então o Ultimate da Bárbara que cura todo mundo também. É uma ótima opção pra você colocar no seu time quando for enfrentar eles. Nessa parte da live eles mostraram um segundo código, dando sempre emogemas. Que você tem que usar até hoje porque vai estar acabando no final do dia, beleza? E outra coisa, eu também quero pedir o seu like se você estiver gostando desse vídeo sobre notícias, atualizações. E se inscrever aqui no canal que sempre vai ter coisa de Genshin Impact pra você. A partir desse momento eles não falaram mais sobre nenhuma inovação de sistema, de jogo ou sobre personagens. Mas sim sobre os eventos que vão vir na próxima atualização. Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre eles. O primeiro evento que eles abordaram foram os Guerreiros do Labirinto. Nesse evento a gente vai contar com a participação da Shinian. Personagem que vai ser dada de graça, 4 estrelas. E também com a participação do Childe. Esse vai ser um modo de jogo voltado pra combate, pra batalhas. Então você vai ter que montar dois grupos, depois você pode escolher algumas cartas que te dão alguns benefícios durante a batalha. Escudo, entre outras coisas. Mas a gente vai comentar mais sobre o evento quando eles aparecerem nas atualizações. Então fiquem por dentro aqui no canal que eu vou explicar tudinho pra vocês assim que eles chegarem. Próximo evento é a Sombra dos Anciões. Nesse evento aqui vai ser um evento de exploração. A gente vai ter que descobrir um pouco sobre o que está acontecendo que tem uma máquina que está se regenerando. E vai ser um evento de três etapas. A primeira etapa é a gente descobrir onde estão os pontos-chave de uma peça específica. Depois vamos ter que proteger essa peça específica até ela conseguir se regenerar. E no terceiro ponto a gente vai ter que estar enfrentando aquela máquina que vocês viram aqui no comecinho do vídeo. Que é essa máquina Ancião Gigante. Então é um evento bem bacaninha, bem diversificado. Vai estar dando umas gemas extras. E bom, mais um evento que a gente vai estar abordando mais sobre assim que ele chegar. O próximo evento é o evento Escutando os Sons do Mundo. Aquele famoso evento de Guitar Hero do Genshin Impact. Dessa vez ao invés de ter uma harpa, a gente vai ter um outro instrumento que é parecido com um banjo. E a gente vai poder contar com a parceria de alguns heróis que a gente já conhece de dentro do jogo. Cada herói vai ter uma música específica. E a gente vai ter três dificuldades dessa música. A dificuldade normal, difícil e a profissional. E bom, vocês já conhecem como funciona esse evento. É só a gente estar acertando as notas. E a gente tem que tirar uma nota mais alta para estar passando para o próximo nível. E a gente vai ganhar prêmios a partir disso. Vai ser um eventinho bem bacana, eu tenho certeza. Com várias músicas novas e várias gemas para a gente ganhar. O próximo evento é o evento Flor dos Sonhos. Esse evento aqui vai ser direcionado, mais focado para o bule de relaxar. A gente vai ter que plantar algumas plantinhas. E vamos ter que entregar algumas coisas para uma personagem NPC específica. Ela vai dar sementes para a gente plantar essa semente e colher algumas plantas. E aí a gente vai estar ganhando primogames a partir disso. E depois a gente vai poder estar recolhendo essas flores que a gente plantou. E estar colocando no nosso bule de relaxar lá como um ornamento. O próximo evento é o evento Sobrecarga da Linha Lei. Nesse evento a gente ganha bônus sempre que a gente participa de alguma linha lei. Então a gente acaba ganhando linhas lei em dobro. Tanto de experiência quanto de mora. A gente já passou por esse evento mais de duas vezes. Então vocês sabem como que é. Um evento bem bom para a gente estar ganhando mora e experiência para os personagens. E esses foram todos os eventos que vai ter na próxima atualização. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as atualizações do bule de relaxar. Chegaram novidades para ele também. Primeira novidade é que o bule para relaxar agora ganhou uma nova região. Uma região bem bonita que tem uma característica bem voltada para Inazuma. Com flores de cerejeira. Uma coisa bem bacana. Você pode estar desbloqueando essa região também. Outra coisa bacana é que vai ter novos baús no mundo. Que vão dar itens de ornamento para você colocar no bule de relaxar. Outra novidade também é que o inventário de artefatos aumentou agora de mil para mil e quinhentos. Então vamos ter mais espaço para estar acumulando artefatos na nossa mochila. Para finalizar a live, eles mostraram uma collab que eles fizeram com a Razer. Que agora vai ter vários artefatos. Vai ter mouse, vai ter mousepad, vai ter cadeira gamer. Tudo com a temática de Genshin Impact. Para quem curte demais o jogo e quer trazer o jogo para fora apenas dos jogos. E bom pessoal, sobre a live isso foi tudo. Agora se vocês quiserem mais conteúdo falando sobre algumas reclamações também que os players tiveram. Algumas delas foram o pouco conteúdo de atualização. A galera esperava mais conteúdo nessa atualização. Também o banner do Childe que deixou muita gente tiltada. O tilt com a Shinian. Uma personagem de quatro estrelas não muito popular que está sendo dada de graça. Deixou bastante gente furiosa também. E também sobre a collab paga que não vai trazer nada de relevante para dentro do jogo. Então só quem comprar ali que vai ter algum benefício. Então isso deixou vários players frustrados. Então se você quer que eu fale um pouco mais sobre isso. Eu posso estar trazendo um vídeo, comentando também. É só estar deixando aqui embaixo nos comentários. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou dessas notícias. Se inscreve aqui no canal. Já deixa seu gostei. E até o próximo vídeo. Valeu? Tamo junto e fui!